Hoje é dia nacional do agricultor e o Superior Tribunal de Justiça também atua para garantir os direitos dos trabalhadores do campo. O setor é um dos que mais movimenta a economia nacional. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a expectativa do valor bruto da produção para este ano é superior a 529 bilhões de reais. Enquanto outros setores fecharam vagas de emprego, a agropecuária assegurou o saldo positivo de 75 mil postos de janeiro a outubro de 2015. Para assegurar quem trabalha duro no campo, o STJ tem firmado entendimentos que garantem direitos aos agricultores. Inclusive, eles até respaldam dentro da questão da função social, da questão também de proteção ao agricultor e a questão também de proteção à utilização da terra. Uma jurisprudência consolidada no STJ garante a empenhorabilidade da pequena propriedade rural, indispensável para a sobrevivência do agricultor e da família. Outra decisão importante para o trabalhador do campo facilitou o processo de aposentadoria. Agora é possível reconhecer o tempo de serviço por meio de testemunhas. Essa decisão garante a inclusão na Previdência Social sem prejuízos. Os direitos previdenciários necessitam de prova documental, indício de prova material. Não há como você reconhecer um direito exclusivamente por prova testemunhal, como acontece no direito do trabalho. Então tem que tentar juntar o máximo de provas documentais possíveis para, juntamente com outras provas testemunhais, formar a convicção ali do direito. Dona Maria já tem todos os documentos para se aposentar. Ela comemora o direito garantido, mas confessa que ainda não pensa em parar de produzir. Para ela o trabalho é também uma paixão. Nasci na cidade, mas eu gosto de morar na roça. Tenho meus bichinhos, meus porquinhos, minhas galinhas, minhas plantinhas, então o meu negócio é mexer com a planta. Eu gosto. Mexo porque eu gosto, porque eu amo mesmo. Música Música Legenda Adriana Zanotto